Olá pessoal tudo bem sejam todos bem-vindos a meu canal no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como fazer um fugareiro isso mesmo uma espiriteira você que participa de expedições como acampamento pescarias vai ser muito útil na hora de preparar os seus alimentos exposto para a bancada nós temos todos os materiais que vamos necessitar são eles uma lata de sardinha ok e um pedaço de fita perfurada com 28 centímetros esse é o comprimento total ideal para fazer todo o entorno da lata de sardinha inicialmente você vai fazer da seguinte forma você vai estar modelando com a mão a fita de modo que ela preencha toda essa parte superior da lata de sardinha então vai ficar algo parecido com aqui ok essa já foi preparada a emenda você vai cortar um pedacinho de metal a própria fita e faz a emenda observe que encaixa aqui perfeitamente veja e ela se sustenta nessa rebarba que tem aqui na lateral da lata de sardinha aqui vai servir como suporte para panela e por esses por essas perfurações irão passar a chama ok muito embora você precisa estar oxigenando para que a combustão não é aconteça então nós vamos fazer aqui algumas perfurações na lata de sardinha justamente aqui nesses pontos nós vamos fazer aqui nós vamos fazer aqui perfurações em ambas as laterais ok do lado e do outro para manter a oxigenação alimentando assim a chama nós vamos usar aqui uma furadeira uma brocazinha bem fininha e vamos fazer essas perfurações já já volto para fazermos os testes muito bem pessoal finalizamos aqui as perfurações em ambas as laterais da latinha veja como ficou legal então essas perfurações vai manter a chama sempre acesa oxigenando ela fornecendo oxigênio alimentando a chama e aqui na parte superior e nós colocamos aqui o suporte para panela vamos colocar algo até mais ou menos aqui nesse nível pouco abaixo aqui da perfuração e vamos testar vamos apoiar aqui a panela vamos deixar que o fogareiro aqueça um pouco quem é um pouco desse verniz e aí sim a gente vai colocar a panela e fazer uns testes aqui vamos lá muito bem pessoal vamos testar o nosso fogareiro vamos colocar o combustível sempre uso álcool um pouco abaixo aqui das perfurações colocar sempre longe do local onde você vai trabalhar com fogareiro ok vamos acender aqui a chama já está acesa vamos colocar aqui o suporte vamos aguardar que aqueça um pouco e vamos aquecer aqui essa água legal essa panela ela abraça todo o contorno aqui da lata ok é essa que eu levo para as expedições vamos deixar que aqueça um pouco fogareiro a chama está bem forte vamos agora apoiarmos a panela aqui na parte superior dessa forma aqui vamos levantar aqui veja aí a chama muito bem vamos aguardar aqui alguns minutos muito bem pessoal já se passaram aqui alguns minutos veja aí a água fervendo o fogareiro funciona que é uma maravilha olha aí a chama perfeito ideal para acampamentos e expedições você está preparando esse alimento de forma prática e eficiente vamos ficando por aqui um abraço a todos e até o nosso próximo encontro se você gostou deixa aquele like se você não não é inscrito se inscreve para ficar atualizado compartilhe esse vídeo com seus amigos nos vemos em breve valeu galera show e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.